E aí, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Davi do GivoChat. Hoje eu vou te ensinar a assumir o chat em páginas específicas. Então, se você entrou nesse vídeo, você vai aprender a fazer isso em menos de um minuto. Vamos lá! Primeira coisa que você tem que fazer é clicar em entrar ou acessar o aplicativo também do desktop para poder chegar até essa funcionalidade. Ao clicar em entrar, você vai acessar essa página e ao acessar essa página, você vai clicar em configurações no menu esquerdo, a última opção. Depois você vai em canais. E aqui em canais, você vai dentro do widget do site que você está querendo sumir. Você vai vir aqui em configurações, abaixo do nome do site. Em configurações, você vai em atividades automáticas. Em atividades automáticas, você vai ver todas as suas ações aqui e vai criar uma nova de sumiu o chat. E aí você vai fechar todas as opções e vai adicionar uma nova condição da URL da página atual. Você vai no seu site, como eu vim aqui, peguei qual que eu queria sumir e copio. Ele vai sumir exatamente nessa página. E se você coloca, caso você queira sumir em diversas páginas, você vai colocar, se for cumprido, qualquer das condições. Então você vai mudar para qualquer. Então qualquer uma dessas páginas, ele vai sumir o chat. Você pode adicionar outras páginas que você queira sumir. Você pode colocar uma que contenha, por exemplo, categoria no nome. Você não quer que coloque na página as categorias. Ou você quer também que quando conter blog, você não quer no blog. E aí você vem aqui e esconder o widget. E pronto. É só isso. Você coloca para esconder o widget nas páginas que estão citadas acima. E qualquer uma delas vai sumir. Você clica em salvar. E pronto. Se a gente acessar aqui o site, ele não vai ter o widget mais. Porque eu pedi para que fosse desaparecido. Tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem a mais, pode ler o nosso artigo sobre isso também. Ou falar com a nossa equipe pelo chat. Muito obrigado. Tchau.